O conceito de corpo muito musculado sempre foi associado aos homens, embora o lado feminino tenha também trilhado o seu caminho no culturismo. No entanto, a imagem de corpo totalmente musculado, o corpo feminino, foi perdendo alguma afirmação desenvolvendo-se outras áreas, que potenciam também os músculos no corpo de uma mulher para a estética e competição. Nuno Araújo, um dos principais promotores de eventos ligados ao culturismo no nosso país, explicou que a área de músculos exagerados numa mulher já não é uma aposta. As federações internacionais que regem as modalidades de psicoculturismo não querem as mulheres como antigamente no culturismo puro, isso sim ficou para os homens e quase que acabou o culturismo feminino, digamos, mas relançou-se outras modalidades como a Miss Bikini, Body Fitness, Wellness, pronto, são mulheres também musculadinhas, mas já com outro perfil... António Santos, um dos treinadores mais conceituados do nosso país, vai no mesmo sentido, dizendo que a ideia de Miss Olimpia acabou. O culturismo feminino não vem, ou seja, em termos pessoais. Agora, em termos estéticos, há Bikini, Body, Women's Physique, Fitness, portanto, há inúmeras categorias agora que podem dominar dentro da família do culturismo, mas não aquela estrutura massiva de muscularidade. Mas afinal, o que motiva uma mulher a ter o corpo bastante musculado? Maria Covas Pinto, uma das atletas mais medalhadas do nosso país, destaca o brilho que o palco proporciona quando compete, mas os sacrifícios, esses, são muitos. Antes de uma competição, a dieta é muito mais restrita, é muito mais pesada, portanto, aí sim, é preciso fazermos frente aos nossos limites e ultrapassá-los, porque é mesmo muito difícil chegar a uma porcentagem de gordura corporal tão baixa como nós chegamos e tentar continuar no foco. E a sociedade, será que ainda olha de lado para uma mulher com o corpo musculado? Tem uma comutação ainda negativa, por tudo o que me acontece de mau, ou menos, claro, na minha vida, as pessoas associam ao meu estilo de vida, o que é pessoalmente absurdo, porque uma pessoa normal, um ser humano, tem a ideia de ficar doente, tendo a comer feijões, já tendo a comer McDonald's, percebe? Então, acho isso muito absurdo, mas já me habituei, infelizmente, as pessoas não evoluem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma